E agora uma notícia triste que infelizmente eu não gostaria de dar, o Sistema Atalai de Comunicação está de luto. Morreu neste domingo de parada cardíaca Valmir Alves de Souza. Seu Valmir, como nós chamávamos aqui na TV, era um dos colaboradores mais antigos e queridos da emissora. Familiares, amigos e colegas de trabalho acompanham o velório realizado no cemitério Colina da Saudade. Diante do caixão, sentimentos de tristeza e saudade. 35 anos trabalhando com ele, bom amigo, bom colega, trabalhador e era um cara bom, todo mundo gostava dele. Foi um homem trabalhador, um homem guerreiro, lutador, responsável. Eu perco um grande amigo. O Valmir é um companheiro muito difícil até de falar das qualidades do Valmir. Valmir é amigo, é o cara que tem a camisa do corpo para dar ao companheiro. Valmir é um irmão. Valmir estava em casa quando passou o mal no domingo pela manhã. Ele ainda foi encaminhado ao hospital, passou por cinco paradas cardíacas e não resistiu. Um pai super prestativo, atencioso, cuidando de todos nós, todos os dias, nosso alicerce. Um homem que sempre brincava quando chegava em casa, queria ver a netinha, brincava o tempo todo, as lições que ele sempre dava na gente. Então vai ser uma saudade muito grande, não só para mim, como para todos aqueles que conviveram com ele. O motorista Valmir Alves de Souza tinha 55 anos e há mais de três décadas prestou serviços ao sistema Atalaia de Comunicação. Um funcionário exemplar, dedicado, companheiro de todas as horas. Família de seu Valmir, que trabalhou com a gente por 30 anos. Sou de casa, sou muito ligado à minha mãe, ao meu pai e todas as minhas irmãs. E a mim, a pessoa mais prestativa que eu conheci. O presidente do sistema Atalaia de Comunicação, o empresário Walter Franco, a esposa, a também empresária Sônia Franco e os filhos, estiveram no velório e prestaram solidariedade à família. É uma perda irreparável para todos nós. Um funcionário exemplar, um trabalhador incansável, seu Valmir. Da qualidade do motorista, seu Zé Rodrigues, seu Negão, do ex-guerrandom Augusto Franco, meu pai. E nós que chegamos onde eu estarei hoje, fomos surpreendidos hoje pela notícia do falecimento do amigo e irmão, do irmão e amigo, seu Valmir. Que Deus o tenha. Valmir era casado. Ele deixa a esposa e quatro filhos. É, o motorista seu Valmir, realmente uma grande perda para todos nós. Olha, o sepultamento será daqui a pouco, às nove da manhã, no cemitério Colina da Saudade. Eu vou a um breve intervalo comercial, volto daqui a pouquinho, porque o Balanço Geral continua aqui na sua TV Atalaia, sete horas e quarenta minutos. Tchau. 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 Tchau.